É muito difícil dizer se o líder nasceu ou não nasceu. Eu não sei se eu nasci ou se eu desenvolvi. O que eu sempre tive e que eu admiro muito nas pessoas é a capacidade de querer estar desde criança, querer participar. E eu sempre quis estar, seja uma excursão para a posse de escala da minha escola antigamente. Eu sempre liderava. Então assim, eu acho que era... e não tinha medo de errar. Então é você querer estar. Então eu acho que a primeira... Oscar Imantumura fala inconformismo, né? É a capacidade fuçativa, não na vida dos outros. Mas estar sempre querendo ir além do que você sabe, querendo estar junto. Eu costumo dizer que é tocando na banda e não ver na banda passar. Não importa o instrumento, mudando de instrumento, desafinando, mas é estar na banda, tocando na banda. E muita gente gosta de ver a banda passar, né? Então assim, eu acho que a primeira característica é querer estar. E para isso você exige sacrifício. Você não ganha de todos os lados. Para você ser uma pessoa que conhece de tudo, você sacrifica seu sono, muitas vezes suas horas com os namorados, muitas vezes o seu lazer. Você não ganha, não tem um jeito de você querer vencer na carreira desde pequena, desde menor e ganhar de todo lado. Então, são preços a pagar. E eu sempre escolhi meus preços que eu achava que eu dava conta. E não quer dizer se tem certo ou errado. Mas você tem que saber. Então, primeiro é querer estar. É saber que para querer estar você vai perder algumas coisas. E nem precisa perder tudo. Se você tiver ritmo e rotina, dá até para você fazer outras coisas. E deve fazer. Mas você não pode fazer tudo o que você quer. Porque toda escolha sua exige outro lado. E não pode fazer tudo o que você quer.